Olá, boa tarde. Hoje é dia 26 de janeiro de 2018. Está começando o programa Fundos Imobiliários aqui pela InfoMoney TV, também pelo Facebook do InfoMoney. Hoje é dia de conversar com o gestor. Tem fundo novo no mercado, né? Você deve ter acompanhado o Alianza Trust Renda Imobiliária, começou a ser negociado recentemente, no comecinho desse ano, e hoje a gente recebe o Fábio Carvalho, gestor do fundo lá da Alianza, que vai apresentar para você o fundo, os imóveis, os projetos, explicar como foi estruturada essa oferta, que foi diferente da maioria. Enfim, é um papo com o gestor, aquele papo importante que eu sei que você gosta de acompanhar, de olhar no olho do gestor e entender melhor qual é o fundo imobiliário, se ele é adequado para o seu perfil ou se não é adequado para o seu perfil. Já, já, depois dos destaques, porque hoje não vai ter fato relevante pelo seguinte, esse programa está sendo gravado e não ao vivo. Eu tirei uns diazinhos, estou descansando um pouco, mas deixei gravado esse programa, o Fábio fez a cortesia de vir aqui gravar com a gente, para que não ficasse sem programa na sexta-feira. Então, eu não vou trazer fatos relevantes, mas trouxe um destaque bem bacana, que eu quero que você acompanhe comigo aqui. Eu peguei lá o relatório Estratégias da Rio Bravo, relatório de dezembro de 2017, e eles fizeram um estudo bem completo do mercado de fundos imobiliários. Mais uma vez, eu vou trazer alguns destaques desse relatório, mas eu recomendo a leitura. Então, primeiro, esse gráfico aqui, desde 2011, tem o IFIX com a variação do PIB e a variação do CDI. Então, olha que interessante a correlação positiva com o PIB e negativa com o CDI. O que eu estou querendo dizer? Quando a taxa de juros sobe, isso prejudica a cotação dos fundos imobiliários em Bolsa e, ao mesmo tempo, prejudica o PIB ou vice-versa. É muito difícil explicar. A correlação não explica a causalidade, não dá para dizer quem explica quem. Mas quando a taxa de juros está muito alta, isso é ruim para o PIB, isso é ruim para o mercado de fundos imobiliários. Quando a taxa de juros cai, o PIB tende a recuperar e, da mesma maneira, o IFIX tende a recuperar. Ou seja, o mercado de fundos imobiliários melhora. Então, tem aqui um belo estudo, um gráfico desde 2011, que marca o início do cálculo do IFIX. Depois, uma correlação aqui com o Dividend Yield do IFIX e o retorno do NTNB 2024. O que eu estou falando aqui? A média paga de rendimentos pelos fundos imobiliários que compõem a carteira do IFIX, esse é o Yield. E a NTNB é o Tesouro IPCA que você tem disponível no seu Tesouro Direto. Então, o que o Rio Bravo está comparando? Que, historicamente, os fundos imobiliários, esse Yield, ele tem que ser superior ao que paga a NTNB, o Tesouro IPCA. Digamos que se o Tesouro IPCA está pagando agora IPCA mais 5% ao ano, era de se esperar, de acordo com o spread médio anterior, que é de 3,2, que o Yield dos fundos imobiliários, aquilo que você espera receber ao longo de um ano de rendimento, fosse 3,2 pontos percentuais acima. Então, se o Tesouro IPCA estiver pagando IPCA mais 5, você deveria esperar receber 8,2 de rendimentos dos fundos imobiliários. Isso porque eles acompanham, isso há muito tempo. E, historicamente, chegaram à conclusão de que esse spread médio é de 3,2. E agora, pode pôr de novo na tela, Marcinha. Agora está com 2, apenas 2. E aí? O fundo imobiliário está caro? O fundo imobiliário vai cair? Ou o que vai cair é o spread médio das NTNBs? Ou, simplesmente, o spread médio mudou, 3,2 é passado, e daqui para frente, a gente escreve uma nova história em que esse spread vai diminuir. Então, eles trazem duas hipóteses que talvez expliquem o que está acontecendo. Uma menor percepção de risco em relação ao setor imobiliário. Ou seja, as pessoas acreditando que os fundos imobiliários vão melhorar e que, com isso, as cotas vão subir, o rendimento vai subir e a relação se ajusta novamente. e ou uma expectativa de aumento das locações e dos rendimentos dos fundos. Então, mais uma vez, esse spread que seria de 2, como... Agora pode trazer para mim. Como eu sempre falo que fundo imobiliário é um ativo de renda variável, e isso significa que a renda pode variar tanto para menos quanto para mais, talvez a expectativa dos agentes, a expectativa dos investidores é que, no futuro, essa renda comece a aumentar. porque o PIB recupera, a gente viu lá naquele primeiro gráfico, o PIB recupera, os espaços vazios vão sendo ocupados, os aluguéis param de cair, começam a subir, e se o aluguel está mais alto, o fundo fatura mais, e se fatura mais, muito provavelmente vai entregar mais lucro para o cotista. E você sabe que o seu rendimento é uma participação no lucro líquido do fundo imobiliário. Então, essas as hipóteses. Hoje, o spread médio está bem abaixo do que o spread histórico. Então, estou mais uma vez lembrando, esse é um estudo feito pela Rio Bravo no documento Estratégias, que está disponível lá no site deles. E mais um gráfico que eu trouxe desse mesmo documento, eles olharam para o 2017 e segmentaram o retorno por segmentos. Escritórios, o IFIX como um todo aqui, deu um retorno de 19.4, escritórios 18.2, agências bancárias 20.3, e o grande destaque do ano foram os shoppings, shoppings e varejo, lojas de rua, nesse caso, e o setor de logística industrial, o setor de galpões. E para 2018? Então, essa melhora da economia que a gente espera deve se refletir nos fundos imobiliários, com um aumento no volume de emissões, ou seja, espera-se que vá acontecer outros IPOs ao longo de 2018. Esses ativos consolidados em locações privilegiadas devem melhorar mais rápido e se espera uma recuperação gradual dos valores de locação. Então, veja, tudo que eu estou falando aqui, que está nesse excelente relatório, se você se lembrar, o Marcelo da Costa Santos, quando esteve aqui no final de 2017, falou disso, também o Leandro Angelino falou a mesma coisa, ativos consolidados nas melhores regiões tendem a se recuperar mais rápido. O spread da NTNB, do Tesouro IPCA, com os fundos imobiliários, o Richard Rittenbank, que esteve aqui no primeiro programa do ano, chamou a atenção de que esse spread estava curto ou que talvez o Tesouro IPCA esteja pagando uma gordura. Há uma hipótese também de que o Tesouro IPCA vai diminuir essa gordura, vai diminuir esse cupom. E aí novamente voltaria para talvez aquele spread histórico. Então tudo isso vem sendo estudado por diversas fontes diferentes e aqui no relatório eu vejo uma consolidação desses estudos, dessas opiniões. Legal? Era esse o destaque da semana que eu queria trazer. Claro, quero te convidar para conhecer o nosso curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso esse que eu gravei aqui em parceria com o Infomani e Educação. São pouco mais de 8 horas de conteúdo em aulas de 40 minutos. Você assiste quando quiser, da maneira que quiser, pausa, volta, faz do jeito que for melhor. Ao comprar o curso, você tem direito a acessá-lo por 12 meses. Então são 8 horas, mas você vai assistir de fato como for melhor para você no seu celular, no computador, na sua TV, se ela tiver conexão com a internet. Você tem 12 meses para ver e rever as aulas quantas vezes quiser. Ok? Vou te mostrar rapidinho aqui no site do Infomani. Logo de cara, você vai encontrar aqui, Aprenda a Investir, Infomani Cursos. Clicando aqui, só um pouco mais para baixo, em toda a grade de curso do Infomani, você vai encontrar lá, Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clicou em Saiba Mais, já vai ter todas as informações de preço, como faz para adquirir, como esse acesso por 12 meses. Tem todas as informações lá. Ok? E venha bater um papo comigo no meu Facebook, Facebook do professor Arthur Vieira de Moraes, facebook.com barra Arthur V. Moraes. Quero ouvir sua opinião, quero saber se você gostou da entrevista, gostou do fundo, gostou do Fábio, quero sempre ouvir a sua opinião, viu? Hora da gente apresentar, então, o Fábio que está aqui, que veio gentilmente mostrar o fundo. Fábio, obrigado por ter vindo. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer é nosso, essa é uma oportunidade de ouro, eu fico, assim, realmente muito satisfeito do gestor vir ocupar esse espaço. Esse programa é de fundos imobiliários e a indústria não é só o investidor, é o investidor, é o gestor, é o analista, é o regulador, então, para mim, é sempre uma oportunidade de ouro. E para quem está assistindo também, o retorno é sempre muito bacana, as pessoas comentam mesmo e adoram quando um gestor se dispõe a vir aqui mostrar a cara, mostrar o fundo para eles. Obrigado, é um prazer, acho que é importantíssimo esse diálogo entre investidores, gestores e todos os participantes da indústria, porque é uma indústria, na minha visão, ainda é início de desenvolvimento no nosso país, então, acho que esse trabalho é super importante de aproximar investidores, gestores, consultores, todo mundo envolvido na indústria, porque tem muito para ser feito ainda nessa indústria de investimentos, de fundos. A gente está vendo um crescimento que está em curso, mas é só o começo, o potencial é muito maior. Tem, sem dúvida, eu acredito que o veículo fundo imobiliário, que para mim é o mais eficiente para um investidor individual, para uma pessoa física acessar investimentos imobiliários, ele ainda é embrionário no Brasil. Houve uma fase ali entre 2010 e 2012 que muitos fundos vieram ao mercado depois de uma fase inicial lenta, mas aí também parou um pouco pela situação do próprio país, dos anos seguintes, parou tudo, IPOs de ações, enfim, quase tudo parou, o pessoal correu para a Selic ali, correu para a renda fixa básica. E o movimento que eu diria de nascimento dessa indústria meio que foi congelado e está retomando agora. Então, acho que temos um ciclo reiniciando para o desenvolvimento dessa indústria de fundos imobiliários, de levar o investimento imobiliário sobre essa roupagem mais eficiente, mais eficaz que é o fundo imobiliário para o investidor pessoa física. Então, acho que estamos de novo no começo. O começo foi parado, congelado pela crise e agora a gente está recomeçando o ciclo de crescimento desse tipo de investimento. Com certeza. Bom, você já estava no mercado desde o primeiro ciclo, na verdade, muito antes disso. Então, conta para a gente da sua história no mercado e apresenta a Alianza também para quem ainda não conhece. Claro. Sim, no mercado já há bastante tempo. Na verdade, comecei uma carreira em mercado financeiro como gestão de investimentos em 1995. Então, já faz um tempinho bom aí. Estou bem conservado, mas já vem aí um bom período mais de duas décadas. Então, comecei em 1995 não com ativos imobiliários, mas com ativos mais líquidos, gestão de fundos de ações, gestoras de fundos de ativos mais líquidos, mais de renda variável sempre. Como você bem coloca, fundos imobiliários são renda variável, eles não são renda fixa. Eu tenho uma carreira que começou em 1995 com renda variável em gestoras de fundos de renda variável, algumas grandes, bem-sucedidas gestoras de fundos. E depois de um bom tempo na renda variável, ações. Em 2007, eu fui para o lado do imobiliário, do Real Estate, participando da criação de uma empresa que existe até hoje chamada TRX, que tem alguns fundos listados, tem alguns fundos não listados, porque acho que uma coisa importante de se pontuar é isso. O mercado que se enxerga dos fundos imobiliários listados na Bolsa é uma parte desses fundos. Uma parte menor. Existe uma parte muito grande do que a gente chamaria de fundos privados, dos fundos que não são alvo de oferta pública, de negociação em Bolsa, que é normal nesses mercados. O mercado de REITs americanos, existe um grande mercado de REITs públicos, existe um enorme mercado de REITs privados também. É uma estrutura, muitas vezes, tributária, para otimizar questões societárias, governança, transparência. Existe um mercado de fundos listados na Bolsa e existe um mercado que muitas vezes eles se conversam, mas dos fundos imobiliários não listados na Bolsa. E pertence a cinco, seis cotistas, às vezes uma grande família. Às vezes uma grande família, um único cotista em alguns momentos, usam como um veículo para fazer seus investimentos imobiliários. Muitas vezes são investidores que têm uma cabeça ou um interesse diferente dos outros. Quero dizer, muitas vezes usa-se esses veículos de fundos imobiliários privados para fazer investimentos na fase do desenvolvimento. Um apetite de risco diferente. Então, desde compra de terreno, aprovações, construção, projetos que muitas vezes levam pelo menos dois, três anos ou mais, sem gerar renda e precisando de aportes sucessivos, eventualmente aportes que podem variar dependendo de situação de projeto e de orçamentos, de construção e tal. Então, existem veículos que muitas vezes são para um investidor que tem um apetite não pela renda, mas pelo desenvolvimento e uso do veículo. E existe o veículo listado na Bolsa para aquele investidor que está crescendo, mas eu acho que ainda tem muito para crescer, é o que a gente estava falando, que é para um investidor focado na renda, um veículo ótimo, na minha visão, ou melhor veículo, para um investidor que quer uma renda imobiliária de alta qualidade, com características muito boas de liquidez, de transparência, de governança, comparado com investir em imóveis diretamente. O pessoal costuma falar que no Brasil, o brasileiro gosta muito de investimento imobiliário, quando você escuta isso e você tenta prolongar a conversa, você percebe que tem muito investimento imobiliário sendo feito hoje que poderia ser melhor realizado se fosse feito num fundo, se fosse feito em estrutura de infraestrutura. Para quem está construindo e para quem vai investir. Para todo mundo. Há N vantagens num fundo imobiliário para certos tipos de investimento, claro, e para o investidor mais vantagens ainda, porque não é só o benefício tributário como o benefício da liquidez. Você tem um investimento num fundo imobiliário e você quer hoje vender 10% da sua posição, você vende agora 10% da posição. você não vende 10% de um apartamento que você comprou, você até poderia vender tecnicamente, mas isso é inviável na prática, todos sabem disso. Então existe uma grande diversificação de portfólio, às vezes com valores muito pequenos, você consegue acesso a portfólios, você está exposto a um portfólio de centenas de milhões de reais às vezes com investimento de 5 mil reais, 10 mil reais, pequenos investimentos. Essa é a visão dos fundos imobiliários listados, proporcionar aos investidores esse acesso a esses ativos com esse veículo ótimo. Então voltando só à experiência, eu participei do começo da TRX em 2007, fiquei nesta empresa seis anos, pouco mais de seis anos, seis anos e meio, e depois a gente montou a Alianza, a Alianza é uma empresa recente, a Alianza é uma gestora que foi montada recentemente para participar disso, que a gente acredita ser um novo ciclo, uma nova oportunidade nesse mercado, que a gente vai ter uma janela de alguns vários anos pela frente da continuação do desenvolvimento desse tipo de investimento, desse tipo de mercado no Brasil, que foi meio que interrompida ali em 2012, 2013, e agora começa um novo ciclo ou continua o ciclo, vamos dizer assim. Então a gente montou a Alianza para participar desse novo ciclo, depois de já ter trabalhado com esse tipo de investimento, com esse tipo de ativo por muitos anos. meu sócio Ricardo está na indústria até antes de mim, é de começo de 2006, trabalhou na Bracor, que foi uma grande pioneira dos investimentos imobiliários aqui no Brasil, empresa do Sanzel, aquele investidor americano, no comecinho ali da empresa, trabalhou na São Carlos, que é outra empresa conhecida, e trabalhou na TRX comigo. Então a gente montou a Alianza recentemente para participar, para ser um novo participante desse novo ciclo do mercado, que a gente já experimentou há muitos anos e por um longo período em outras empresas, em outras estruturas, e agora a gente está com uma empresa nova para participar dessa retomada do ciclo, essa expansão dos fundos imobiliários. Eu me lembro, Fabio, em 2012, eu li um relatório do Itaú BBA que dizia que 2012 era o renascimento dos fundos imobiliários. Parece que o Brasil tem tantas peculiaridades que tem algo renascendo pela segunda vez. Com frequência. 2017, 2018, provavelmente mais um renascimento dessa indústria. Eu acredito que sim. Mas agora a gente está vendo em um cenário diferente e a própria oferta pública que vocês realizaram agora teve uma característica diferente. Uma parte dos recursos até chegou a ser devolvida, é isso? É, não é devolvida, não chegou a ser recebida. Não chegou a ser recebida. A ideia era... Explica essa história toda para a gente. Na prática, a gente criou um fundo... Tem algumas questões. O primeiro, o principal é que o objetivo é otimizar o yield para o investidor. É entregar o melhor resultado possível para o investidor. E o fundo, foi feito um fundo não... No mercado se chama de cheque em branco. Então, ele não é cheque em branco, significando que a oferta, quando foi realizada, já tinha os imóveis identificados que o fundo, se surgisse, compraria. Já tendo os imóveis identificados, preços negociados, preços definidos, mas todos os custos de estruturas conhecidos, a gente pôde calibrar para realmente só colocar para dentro do fundo o volume necessário para comprar aqueles imóveis e ficar com muito pouco caixa. Por quê? Porque hoje em dia, isso um pouco da regulação, da tributação se alterou ao longo dos últimos anos. Hoje em dia, a tributação dentro de um fundo imobiliário do caixa, ou seja, do dinheiro não alocado em ativos imobiliários, mas alocado em CDI, em renda fixa básica, é uma tributação pesada, tributada como se fosse uma pessoa jurídica investida em CDI em renda fixa. Então, para otimizar o yield do fundo, o ideal é que ele tenha quase a totalidade dos seus recursos alocados em ativos imobiliários. Como a gente fez uma oferta de um fundo que já tinha os ativos identificados, a gente pôde realmente só colocar para dentro o necessário para comprar os imóveis negociados e sobrar com um mínimo de caixa ali para as operações básicas, um capital de giro, vamos chamar assim, pequeno, mas um volume de caixa muito pequeno e não fazer a aquisição dos imóveis, mas ficar com uma parcela de caixa expressiva que aplicar em CDI tributada como uma pessoa jurídica machucaria o próprio yield, porque não só o CDI paga hoje menos do que o yield que a gente está procurando, como a tributação do dinheiro, do recurso aplicado ao CDI é muito pesada para um fundo imobiliário. Só para deixar bem claro para todo mundo, os imóveis foram adquiridos e eles pagam aluguel, digamos, quanto que está dando de yield esses aluguéis? O yield projetado é anualizado da ordem de 7,8. 7,8. Então, os aluguéis, o lucro líquido que vai ser distribuído entra 7,8 ao ano. Hoje, com a taxa Selic em 7% ao ano e talvez até um pouco abaixo, o dinheiro em caixa que estaria aplicado em renda fixa e ainda tributado renderia menos do que a renda de aluguel. Exatamente. E numa média pondeirada jogaria esse yield para baixo o yield total. Então, a estratégia foi não alocar o alocal mínimo possível em caixa. Exatamente. em renda fixa. Existem as alternativas, mas é uma questão de objetivo. Nossa ideia é maximizar o yield, que é um novo fundo e para que ele tenha o histórico que a gente busca, o resultado que a gente busca e entregue o melhor yield possível para esses investidores que estão apostando na gente. A ideia foi seguir esse caminho. Existe a opção, sempre existe, de você captar todo o dinheiro que aparecer para ser subscrito. Em teoria, para o gestor no curto prazo, pelo menos, captar mais significa mais taxa de administração, mais taxa de gestão. Por outro lado, prejudicaria a rentabilidade possível do fundo, prejudicaria a capacidade de alocar e de montar esse portfólio de um jeito ótimo em termos de yield, que é o objetivo desse fundo. Como ele é um fundo de renda, o objetivo é o yield ideal para os investidores no mês a mês. Então, a ideia era captar quanto e fechou com quanto? Na verdade, havia um objetivo para comprar um conjunto de imóveis já identificados, que seriam três, e havia um mínimo para comprar dois imóveis, pelo menos, porque a gente queria que ele nascesse pelo menos com dois imóveis, com diferentes inquilinos, diferentes perfis de imóvel. No final, captou-se um pouco mais do que o mínimo, mas não chegou ao suficiente para os três imóveis, para o valor superior. E aí, a gente captou o mínimo. A gente captou exatamente para não ficar com uma sobra grande. Então, como passou do mínimo, foi suficiente para que o fundo nascesse, mas não chegou ao suficiente para três imóveis, a gente acabou captando o valor perto do mínimo para isso, para fazer as duas aquisições e sobrar com caixa pequeno mínimo para não prejudicar o yield. Eu tenho uma dúvida em relação a esse caixa que sobrou. Eu entendi a questão da eficiência financeira da distribuição de rendimentos. Agora, ele é suficiente para ser considerado um fundo de reserva se tiver um problema com o imóvel. Pode acontecer, e aí o imóvel precisa de um reparo. Tem caixa para isso ou precisaria de uma nova emissão? Tem caixa para isso. Acho que aí tem duas partes da resposta. Uma tem caixa para isso. Esse caixa, apesar de a gente ter deixado pequeno, ele não é zero, ele é um caixa significativo em valores para coisas pequenas, claro. Essa é a primeira parte da resposta. Uma outra parte é o seguinte, acho que já entrando um pouco no fundo em termos de estratégia. O que o nosso fundo faz que é a nossa expertise, é o que eu, meu sócio e a própria equipe que a gente montou faz lá há mais de 10 anos e conhecemos bem, a gente é focado no que a gente chama dos contratos fortes de locação, o que antigamente o pessoal chamava de contratos atípicos. A gente hoje em dia está evitando chamar de atípico porque... Ele é atípico agora. Agora ele está atípico, exatamente. Chamar de atípico denota uma questão jurídica que não é mais verdade para esse tipo de contrato, que antigamente eles não eram enquadrados legalmente, no artigo 54. A lei do inquilinato brasileira que é chamada assim, que é o artigo 54, ele não falava desse tipo de aluguel. A lei do inquilinato tinha sido criada mais para um aluguel residencial, para uma coisa mais pessoa física, proteger pessoa física. E criou-se o artigo 54A, que tipificou, trouxe para a lei esse tipo de contrato que a gente já fazia há bastante tempo. Agora eles não são mais atípicos, eram conhecidos por atípicos, mas não são mais. Para o legislador é o contrato de construção ajustada. É isso que está na lei. Exatamente. E tem algumas regras, tem que ser entre pessoas jurídicas, tem algumas características para poder se enquadrar nesse artigo 54A, que é onde hoje em dia estão os contratos atípicos antigamente. A gente está tentando chamar de contratos fortes e não mais de atípicos, porque tecnicamente eles não são mais atípicos. Eles foram tipificados, mas enfim, este tipo de contrato, que são contratos com características bem diferenciadas, do contrato de aluguel convencional brasileiro, é o nosso foco, sempre foi a nossa história, a nossa expertise. E por que eu estou falando isso em relação ao caixa e eventuais despesas do fundo? Esses contratos são contratos em que o inquilino se obriga a ficar no imóvel por prazos muito longos e ele se obriga de uma maneira muito mais firme do que nos contratos convencionais. Aqui ele se obriga num contrato de 10 anos a ficar os 10 anos, não importa o que aconteça, e se ele quiser sair antes dos 10 anos, que eventualmente pode acontecer, ele precisa pagar uma penalidade que é o saldo inteiro do contrato até o final. Então, esse saldo até o final do contrato é a principal característica desse tipo de contrato, mas não é a única. Uma outra característica também é o seguinte, o inquilino se obriga a fazer toda manutenção por contrato. Esses contratos, diferente de um contrato de locação convencional, são contratos de 80 páginas em que o inquilino se obriga a fazer manutenção, se obriga a fazer vistoria fotográfica anual, entregar a vistoria fotográfica e fazer qualquer correção pedida, e futuramente, quando entregar o imóvel, se acontecer, entregar no estado que pegou, com vistoria, com tudo isso. Então, surpresas, os imprevistos e surpresas... Estão por conta dos inquilinos. Exatamente. Os imprevistos e surpresas nesse tipo de contrato são muito, muito incomuns. São realmente imprevistos e muito raros. Mesmo esses contratos também obrigam o inquilino a manter seguro, preventar sinistros no imóvel, a custa do inquilino é manter sempre válido, entregar todo ano. Então, assim, tem toda uma amarração de seguros, de manutenção programada, de vistorias e de obrigações amarradas em contrato, que os imprevistos nesse tipo de contrato, em vários tipos de imprevistos, tendem a ser realmente raros e difíceis. Então, acho que, voltando para o caixa, o volume de caixa que a gente identificou realmente... Cobre isso. Poderia cobrir alguma eventualidade, mas muito difícil disso acontecer, pelo menos por vários anos à frente. Então, não vemos muito a probabilidade como sendo muito baixa de alguma coisa do tipo acontecer. e novas captações para expansão. Tem projeto de fazer esse fundo crescer, amanhã comprar mais imóveis? Sim, a ideia é que esse seja o nosso fundo de renda. Então, a ideia não é ter um fundo Alianza 1, Alianza 2, 3, 4, 5, que cada um tenha um imóveis. Tamanho é relevante? De tudo que a gente vê desde 1993, é uma lição que o mercado aprendeu? Tamanho é relevante nesse mercado? Eu acho que o tamanho é relevante. Acho que o tamanho é relevante. Também tem prós e contras, não sei se é claro nisso. Alguns dos prós de tamanho, que eu acho que se sobrepõe aos negativos, mas um deles é a diluição de custo. A estrutura fundo é ótima tributariamente, a transparência é valiosa, a governança é valiosa, mas transparência, a governança, controle, custa. Gestor, administrador, auditor, taxa de CVM, a própria regulação da Bolsa, ser um fundo listado na Bolsa, tudo descusta. Muitos desses custos são custos fixos, quero dizer, fixos em reais. Certa tarefa, ou certa... Ou seja, eles são proporcionalmente maiores de acordo com o tamanho do fundo. Certo serviço contratado pelo fundo custa R$20 mil. independente do fundo ter R$100 milhões ou R$500 milhões ou o que for. Essa diluição de custo fixo pode beneficiar o yield, que de novo, é o objetivo principal, é otimização de yield. Então, nesse sentido, escala ajuda, uma escala maior, com a diluição maior de custo fixo, ajuda para o yield final, que é o objetivo final. Ajuda, vamos dizer assim, na transmissão entre aluguel e dividendo distribuído efetivamente para o cotista. O tamanho ajuda nisso, por causa dessa questão do ganho de escala. Agora, isso o tamanho, é claro que, isso não é uma valoridade absoluta, depende um pouco do tipo de ativo, mas o tamanho ajuda também em termos de risco, de portfólio, quero dizer. Maior tamanho, eu vou estar exposto a um número maior de imóveis e de inquilinos, de riscos de crédito, vamos chamar assim, e de riscos de região, enfim, é possível uma diversificação de risco, mas é claro que aí depende um pouco da situação. Tamanho por si só não quer dizer diversificação. Eu poderia, eu poderia, comprar um, não é o meu foco, não é o que nós fazemos, a gente poderia comprar um shopping por 500 milhões. Isso. Não deixa de ser um ativo só, apesar da escala. Então, mas no nosso negócio, como os imóveis são imóveis que a gente chama de médios, o tamanho ajuda na diversificação. Potencialmente, a gente quer esse tamanho também para diversificação de risco em termos de saúde do portfólio e de previsibilidade. De alguma maneira, a gente entende que o investidor que vai atrás de um fundo imobiliário de renda listado, ele não quer susto, ele quer uma renda, ele quer aquela renda com uma visibilidade, com uma previsibilidade. Pouco susto, pouca surpresa. Se tiver susto, que seja bom, mas de preferência não grandes sustos ou não grandes movimentos. Eu acho que tamanho, até um certo ponto, ajuda nisso. A partir de um certo ponto, você já está suficientemente diversificado. Então, tem o objetivo de crescer o fundo ao longo do tempo. Sim, o objetivo é que esse fundo cresça com novas ofertas de uma forma similar. Novas ofertas aconteçam quando existirem ativos identificados. Então, não, de novo, cheque em branco para jogar dinheiro no caixa e procurar o ativo. Então, quando houverem ativos identificados, negociados, que se enquadrem nas características do fundo, que tem por regulamento várias travas e vários parâmetros para que o imóvel possa ser adicionado ao portfólio, quando esses imóveis forem identificados, haverão outras ofertas. A ideia é que esse fundo cresça para isso, para ganhar escala e assim otimizar a yield e por uma questão de portfólio, de diversificação de riscos de crédito e de imobiliário. Vamos mostrar esse portfólio atual? Você vinha falando, já até falou rapidinho da questão dos contratos atípicos e tal. que eles têm prazo maior. Quem está assistindo está acompanhando aqui na tela. Não tem aquele risco de ação revisional. O pessoal sabe. Eu acho que isso já vem sendo bastante entendido pelo investidor. Tem um risco menor para o fluxo de caixa. Um risco menor de fluxo de caixa. Aí é que isso começa a mostrar o portfólio o portfólio alvo do fundo. Isso. O imóvel 1 e o imóvel 2 que depois a gente vai ver umas fotos aqui. Exatamente. Só para uma coisa que fique clara, a gente chama de portfólio alvo porque agora a gente está em fase final de diligência. Conforme o fundo nasceu, ele nasceu bem no finalzinho do ano, ele nasceu dia 27 de dezembro. Daquele momento em diante a gente começou legalmente e formalmente a executar as opções de compra que ele tinha com diligência ainda em andamento. Então a conclusão das aquisições ainda está por vir. Por enquanto o patrimônio do fundo é dinheiro. Por enquanto é dinheiro. Dinheiro explorando a parte final da diligência destes imóveis. E conforme as aquisições terminarem, haverão, claro, os devidos fatos relevantes e a notificação para o pessoal que a aquisição está totalmente fechada. Esse programa está indo ao ar no dia 26 e hoje é dia 17. É possível que até dia 26 já tenha saído alguma aquisição? definitivamente ou demora mais um pouco isso? Boa pergunta. Depende do batalhão de advogados olhando a documentação. Mais do que de mim, por mim, aconteceria mais rápido. Já estava tudo assinando. Então eu acho difícil responder isso pelo imponderável do jurídico de certidões. Principalmente a transação de imóveis no Brasil tem uma parte burocrática que é considerável muito pesada em termos de pedir de certidões. Quando o vendedor está em uma certa cidade ou imóvel tem uma cidade e você precisa de certidão na cidade do vendedor, de certidão na cidade do imóvel. A amarração legal de diligência de aquisição imobiliária no Brasil para ser feito com cuidado, para ser feito com diligência leva um tempinho razoável. Muito tem isso, espera de certidão, certidões que foram pedidas antes da virada do ano, mas no final do ano cartórios, afins, fizeram todo mundo de férias, e tal, então a gente está em uma fase de finalizar, avançado, mas de finalizar diligência para realmente esses imóveis serem propriedades do fundo. Hoje eles são opções de compra que o fundo tem e está exercendo com essa fase de diligência final acontecendo. Então, vamos lá, vamos a eles. São dois imóveis, então o portfólio, como a gente disse, a gente queria que ele nascesse com mais de um imóvel, com mais de um crédito para já ser logo no começo um fundo que não seria mono ativo ou mono imóvel, que é uma coisa que aconteceu muito naquela fase de 2010 a 2012, foram fundos que vinham ao mercado com ativos só, estavam sendo usados como um veículo tributário, eficiente, mas vinham com um imóvel só e muitos ficaram com um imóvel só, inclusive, até hoje, que não é o nosso plano. Então, mesmo para nascer, a gente queria que já nascesse com dois, pelo menos, então o mínimo da oferta foi calibrado para que fossem no mínimo dois imóveis e aí se a oferta saísse maior, ou nas futuras emissões, aí a gente vai crescendo esse portfólio. Mas o plano foi que o mínimo fosse para pelo menos dois imóveis para que já nascesse dentro do espírito de que ele não é mono ativo ou mono usuário nem no primeiro momento. Os imóveis são um em São Paulo e um no Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, cidade do Rio, não estados. A gente costuma dizer só no conceito, antes de entrar na prática dos imóveis, que a gente olha investimentos por um, o que a gente chama de um tripé de análise. O que é o tripé? Uma parte é a estrutura, que significam esses contratos que a gente estava falando agora, esses contratos fortes, com multa integral, com garantias adicionais, que a gente comentou já. Esse é um dos pés. E os outros dois são o que a gente chama de crédito e o real estate, a parte imobiliária. Crédito é o seguinte, eu estou assinando um contrato de 10 anos ou 12 anos com um inquilino, esse inquilino precisa sobreviver 10 anos, 12 anos, de preferência saudável, crescendo, expandindo seus negócios, de pouco adianto eu tenho 10 anos de contrato com uma empresa que está em uma situação muito difícil, que não vai sobreviver a 10 anos. Então, assim, a análise de crédito é uma parte integrante do nosso negócio muito, muito forte e para isso a gente tem equipe, analista, eu mesmo tenho uma longa carreira de análise de investimento em ações, de renda variável, de análise de crédito, de balanças e tal. Então, isso é um outro pé extremamente importante. E, por fim, a parte imobiliária. O que eu quero dizer com isso? No final também estou falando de 10 anos de contrato, mas 10 anos passa. Eu mesmo já faço isso há mais de 10 anos, esse tipo de investimento. Então, uns 10 anos parece bastante hoje em dia, mas uns 10 anos passam. E aí, o que eu tenho? Qual é o lastro? O inquilino passa, o imóvel fica. O inquilino passa, o imóvel fica. Outros investidores eventualmente vão comprar cotas desse fundo em outros momentos, mais para mais à frente, com esse contrato já decorrido uma parte. Então, o lastro imobiliário para a gente também é muito importante. O que eu quero dizer com isso? A gente busca imóveis que sejam pouco específicos, ou seja, que outros inquilinos um dia poderiam usá-los. Então, isso incrementa a liquidez da criativa no futuro. Liquidez não quer dizer por vender o ativo, mas eventualmente para trazer... É, trazer um outro inquilino e tem também uma questão de tipo de uso. Então, são imóveis pouco específicos que outros inquilinos poderiam usar e também em localizações, em mercados fortes, localizações que poderiam atrair diferentes usos também. O imóvel poderia ser convertido para uma outra coisa no futuro. Então, o que eu quero dizer com isso? Esses imóveis são imóveis em São Paulo e Rio, que são os maiores mercados obviamente do país. São localizados em avenidas, terrenos de esquina em avenidas, características imobiliárias importantes. Todos eles próximos de estação do metrô, próximos de grandes shoppings, avenidas movimentadas, como eu comentei. Então, são imóveis que as características imobiliárias deles também são muito importantes, são fortes, são valiosas. Eu tenho 10 anos de contrato aqui, por 10 anos o inquilino não pode sair, eu também não posso tirá-lo de lá. O contrato forte, o nosso contrato, ele não permite que nenhum dos dois lados saia do contrato. Então, nenhum inquilino pode deixar de pagar os 10 anos, como eu não posso tirar ele de lá para fazer um prédio no terreno, por exemplo. Mas, ainda assim, de novo, os 10 anos passam. E aí? O que você tem na mão? Onde esse imóvel está? E o que ele é? O que ele poderia ser usado? De novo. Então, a gente olha muito a parte imobiliária. Enfim, esse tripé de estrutura, crédito e imóvel é o que sempre baliza nossas decisões quando buscamos um imóvel, entrar em qualquer tipo de negociação. Precisa parar de pé nesse tripé. Cada coisa que a gente olha, cada coisa que a gente procura. Em termos práticos, os imóveis, um deles, no Rio de Janeiro, é um imóvel que foi feito nesse tipo de contrato forte. Então, um built suit, um imóvel feito sob medida para a Atento. Atento é uma empresa que hoje em dia é de BPO, Business Process Outsourcing, uma empresa que está fazendo muitos serviços de terceirização, de back-office, de guarda de documento. Ela, inclusive, comprou a Interfile aqui no Brasil, que era uma empresa de guarda de documento muito grande e que tinha uma empresa que prestava serviço para a parte imobiliária, inclusive, de certidões de documentação, a Interservice, que é controlada pela Interfile, que hoje é tudo parte do grupo atento. É uma grande player nessa parte de guarda de documento, de digitalização de documento, parte de documentação de ativos imobiliários também via Interservice. É uma empresa que tem crescido muito nesse mercado de serviços de BPO, que eles chamam, dessa terceirização de back-office de serviços. E é uma empresa de capital aberto, com informações públicas. parte de crédito, todos nós ativos sempre são travados em regulamento com uma certa qualidade de crédito, de nota, de rating de crédito. Então, a gente está sempre normalmente falando de empresas de grande porte, multinacionais, de capital aberto para que a gente tenha informação. Então, essa empresa tem capital aberto, ou seja, ela é listada na Bolsa de Nova York, publica, ela está sediada lá, listada na Bolsa de Nova York, publica informações trimestrais, como uma empresa listada na Bolsa daqui, você tem acesso a informações, apresentações deles, acesso aos executivos, a saber o que está acontecendo na empresa e acompanhar aquilo com o tempo. E a empresa está muito bem, está muito saudável, um nível de endividamento mais baixo da história, boas características, eu diria, atualmente, forte e fortalecendo nos últimos trimestres, períodos. E o segundo imóvel é para uma empresa, ele está alugado para uma empresa chamada Air Liquide, que é uma empresa francesa, que se autodenomina de gases industriais. Eu vou pedir só para a Marcia Pornatela, enquanto você fala, a gente está vendo as fotos do imóvel, eu coloquei o imóvel 1, esse que está alocado para atento, esse aqui fica em... Ele fica no Rio de Janeiro, quase colado ali no Shopping Nova América, que é um shopping de mais de 80 mil metros de ABL, um shopping muito importante no Rio, onde tem a Estação Nova América de transporte público, é um shopping significativo ali no Rio de Janeiro, e ele está na mesma avenida onde o shopping fica, que é uma avenida muito grande, muito importante ali, chama Avenida Dom Helder Câmara, e ele é um terreno de esquina, um prédio de esquina dessa avenida, ali próximo do shopping, tem muita coisa em volta importante, mas o shopping é o destaque principal, que é o mais próximo e é um shopping muito importante. E o 2, que é aqui de São Paulo? O 2, que é aqui em São Paulo, que também ele fica em um terreno de esquina, de duas avenidas, ele fica na Avenida Presidente Wilson, que é a ligação de São Paulo ali com a ABC, você seguindo a Presidente Wilson, que é uma avenida bem longa, você sai da Zona Leste de São Paulo e entra na ABC, chegando em São Caetano principalmente, e ele fica em uma esquina, e esquina de duas avenidas, essa avenida e uma outra avenida menor ali da região, então é um terreno quadrado, de esquina, uma localização muito boa, ali próximo existe uma nova estação do metrô, que é relativamente recente, e que está mais ou menos três quarteirões do imóvel, e próximo a ela um shopping, então tem a estação do metrô, um shopping, uma lógica parecida de estar numa avenida, numa região muito densa, muito populosa, e que tem um viés positivo como região, na nossa visão, porque é uma região que tem se desenvolvido, tem mudado de vocação, o que era mais armazém está mudando, esse imóvel do outro lado da rua dele tem um prédio residencial recém-entregue de uma das grandes incorporadoras de São Paulo, de Capitaberto, um dos grandes prédios de incorporação, já lançou, construiu, entregou um prédio residencial do outro lado da rua desse imóvel praticamente, por quê? Porque recentemente o metrô chegou ali, o shopping foi aberto, então a área está se desenvolvendo. O inquilino dá um uso bem diferente aqui, o inquilino dá um uso bem diferente, que é o uso que era da região, aquela região era de armazém, de logística, por muitos anos, isso vem lá dos anos 70, 80 e foi gradualmente migrado. Então ele não é o imóvel da fábrica da liquidez de distribuição? Não, ele é logística, logística pura, não há fábrica, nenhuma fabricação aí, fábricas, ativos industriais, a gente evita por questões de especificidade. Aquele segundo uso, aquela liquidez está falando fica mais restrito. É específico, uma fábrica de verdade, ela foi feita para aquela atividade, para aquele processo produtivo, então a gente evita fábricas, isso aqui é um centro de distribuição, as empresas têm, se não me engano, três fábricas em diferentes regiões do Brasil, onde ele produz o produto, para cá ele traz o produto pronto e faz a distribuição diariamente dentro de São Paulo. O produto dele é, literalmente, oxigênio, é um produto pouco importante para a gente, literalmente ele faz oxigênio, aqueles cilindros de oxigênio que a gente vê, às vezes, ao lado de prédios do hospital, em clínicas, e muitas vezes nas próprias residências, porque eles entregam até para o cliente final, pessoa física, com dificuldade respiratória, aqueles cilindros de oxigênio. Essa empresa é o líder mundial desse negócio, que é um negócio muito bom, é um negócio de margens muito altas, hoje em dia, tem poucas empresas no mundo que controlam grande parte desse mercado, e essa é a grande líder mundial desse negócio. Então, também é uma empresa capital aberta, listada na Bolsa da França, no caso, que existe há 115 anos, então, realmente é uma empresa muito destacada em termos de crédito, de qualidade de empresa, de força, de balanço, e o imóvel de logística dele para o principal mercado dele, que é São Paulo. Então, obviamente, no Brasil, o maior mercado desse cara é a região metropolitana de São Paulo, que é o que ele atende. Ele atende São Paulo até eventual litoral, Santos e afins, até Campinas, mais ou menos ele atende tudo, região, vamos chamar expandida de São Paulo, daquele imóvel em termos de logística. Ambos estão com contratos aí que vão durar pelo menos 10 anos, é isso? Ambos estão com contratos longos, a média dá 10 anos. Certo, tem um que é um pouco mais, um que é um pouco menos. Eu estou preocupado mesmo com o nosso horário agora, Fábio. Eu estou vendo aqui no material você trouxe critérios para novas aquisições do fundo. Eu achei interessante isso. Eu acho isso importante, sim, porque aquilo que a gente discutiu é parte muito importante do plano, que esse fundo cresça, que esse fundo vai se desenvolver, vai ter uma história bonita de mercado e crescer e se desenvolver naquela linha que a gente conversou. Mas uma coisa que a gente quis fazer desde o primeiro momento é deixar o regulamento muito travado. O que a gente faz? Porque o tema do fundo, vamos dizer assim, está ligado à nossa expertise, está ligado ao que a gente conhece e ao que a gente sabe fazer e o mercado que a gente acha que vai crescer muito no Brasil, esse tipo de contrato. E já que é isso que é o nosso foco, é o que a gente sabe fazer, vamos colocar no regulamento, vamos travar ali o que esse fundo vai fazer ao longo da sua vida. Vai ser sempre um certo tipo de contrato, um certo tipo de inquilino. Fica bem claro para o investidor. O que ele está comprando, não agora, não só agora, mas ao longo da vida desse fundo que virá pela frente. Então vai haver uma nova oferta para comprar novos imóveis. Ninguém sabe hoje quais imóveis serão, mas pelo menos a gente sabe e colocou isso em regulamento, quais características eles terão e que eles vão seguir sempre essas características. Que são, acho que está na tela, mas tem esse último slide, basicamente, esses imóveis serão sempre o que a gente chama de não residencial, então são esses usos comerciais por empresas, nunca plantas industriais, está no regulamento mesmo, aquilo que a gente estava falando agora, ele também está em regulamento, que ele não compra plantas industriais, atividades específicas, que são específicas, como potencialmente contaminam o solo, algumas questões assim que a gente evita. Sempre imóveis prontos, prontos, entregues, com inquilino já pagando aluguel, então esse fundo não vai correr o risco do desenvolvimento. A gente até falou, comecinho do papo, que existem fundos, estruturas para fazer o desenvolvimento, comprar um terreno, construir imóvel do zero e tal. Você não vai misturar os perfis de risco. O investidor que quiser comprar a cota desse fundo, ele deve ter o objetivo de renda. De renda, de imóveis que estão prontos pagando aluguel agora. Contratos de alta qualidade, imóveis de boa qualidade, mas prontos pagando renda. Esse é o perfil dele. Por regulamento, sempre. Então o que a gente chama de performado, imóveis sem risco de obra, de performance. Sempre esse tipo de contrato, que a gente ainda, até no slide, ainda chama de atípico, mas aquilo que a gente disse, deixaram-se atípicos, esses contratos fortes, sempre definidos em regulamento. Rating, rating mesmo, de agência internacional a menos ou melhor, no caso da empresa ter rating. Prazo mínimo de cinco anos atípicos, então pelo menos cinco anos ou mais nessa fase atípica. Sem revisional, sem revisional, com multa integral até o final, confianças bancárias, garantias adicionais, seguros e tudo isso. E uma remuneração mínima, estava falando também de NTN, de spread aí, uma remuneração mínima de NTN, mais 3% ao ano da época da aquisição. Também pra garantir o investidor que só vamos comprar quando houver um spread que faça sentido, um prêmio de risco. Aquela que você estava mostrando muito interessante da Rio Bravo aí no começo, isso é um prêmio de risco. Eu não vou fazer esse investimento pra ganhar o mesmo que eu ganhei na NTN, eu quero ganhar um pouco a mais. Ainda que tenha a arbitragem tributária, mas mesmo assim, ninguém faz esse investimento pra ganhar a NTN. O pessoal quer buscar algum, ganha mais, é renda variável, mas como a gente está comprando imóveis prontos com o contrato, a gente consegue travar o prêmio de risco, uma remuneração mínima, pra só realmente poder fazer aquisições se elas estiverem superando aquele rentabilidade mínima que no nosso caso é essa aí. Isso tudo está na política de investimentos lá na remuneração? de investimento, travado. Muito bom, bela prática, espero que seja copiada por mais gente no mercado. Por fim, rapidinho, o investidor está aqui, está te vendo, está conhecendo o fundo, mas amanhã ele tem uma dúvida. Eu esqueci de fazer uma pergunta, ele está lá, você fala com a televisão? Porque eu falo também, né? Ele está lá, pô, Arthur, pergunta aquilo, pergunta aquilo, eu esqueci. E ele quer perguntar, como é que ele faz? Como que vai funcionar o RI desse fundo? A gente vai fazer diretamente, quer dizer, muitas vezes é uma opção, às vezes você tem um administrador do fundo, que é um banco, enfim, você deixa o administrador às vezes atender, mas a gente vai atender investidores diretamente, quer dizer, ter um RI próprio, tem gente na equipe que foi contratada de área de RI de empresas de capital aberto, tem muita experiência e traquejo com isso, então, e a gente vai querer fazer o RI próprio, quer dizer, a gente quer ter a interação direta, então, basicamente, isso significa, pode nos procurar. no site da Alianza, por exemplo, posso falar o site? Claro, por favor. No site da Alianza, que é www.alianzacomz.com.br, tem dados de contato ali, das pessoas, e telefone nosso, e estamos à disposição, a gente efetivamente, até pelo que a gente quer fazer como um fundo que vai crescer, vai se desenvolver, vai trazer cada vez mais investidores para dentro, a gente ficou muito satisfeito, tem mais de 900 investidores já na primeira oferta, já nos pareceu um número bem legal, mas o plano é que ele vai crescer. Pode pôr, Marcinho, o site já está no ar para quem, já tem aqui, relação com investidores. É, por enquanto, essa área ainda vai crescer, por enquanto, ela tem informações básicas da oferta, o anúncio de encerramento da oferta, aí vão começar a entrar os fatos relevantes, os relatórios mensais, mas também, claro, tem os nossos dados de contato. Liga lá, manda um e-mail. Por favor, será um prazer. E isso é importantíssimo, manter esse contato próximo ao gestor, ao administrador, e os fundos imobiliários conseguem entregar isso. Com certeza, e precisam. É importante. Muito bom. Fábio, obrigado. Espero que você volte aqui para mostrar o imóvel 3, 4, 5, 10, 20. Vamos lá. Que o mercado chancel e isso, e mais uma vez, obrigado por vir aqui mostrar a cara, mostrar o fundo. Eu acho que todos nós estamos ganhando muito com isso. Maravilha. Certo. Prazer, brigadão. Sucesso, obrigado. Pra você também, um grande abraço, muito obrigado por acompanhar mais esse programa. Semana que vem tem mais, hein? Bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.